Música 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 Amagambo ya vize uko Yesu Arakurakani numukozumu hanga Doha imana Ichuba Hirochane, hallelujah Koko imani Arakurachane Amen, amen, amen Kaduhereze Rorien Nawe Umuzinda Nawarumuriri mjimujenzi Ariko changuase arumutezi Wimitoman hawa menya Arahitamu Uyunumunsewawe Rorien Nibari mitoma Nibari ndiri imbo Nibari ndiri ujikore Jewen Rorien Nime ko ujirindirokatoko Mberu muka wise Zagukunda Amen Zagukundirumujangu nishuti Imanizabim fashemo Amen 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 Hallelujah Hallelujah Manishimita Hallelujah 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 Amen Nihukuru Nihoney 00 Uh Nih optimistic Nih Umurebe Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.